Estamos jovens, muito boa noite para vocês, espero que todos sejam bem. Começando a nossa aula de hoje, o nosso aviso de sempre. E todas as atividades síncronas e assíncronas podem ser gravadas com a utilização restrita aos fins a que se destina a esse fim de fisicoquímica A, facultando ao seu aluno o seu direito de não ser gravado ou filmado e mediante expressa manifestação. Além disso, é proibida a utilização dessas imagens sem a expressa atualização de seus participantes. Portanto, caso vocês não queiram aparecer na graça desta aula, por favor me avise para remover na edição. Então, vamos hoje falar sobre entropia, propriamente dito. Mas antes vamos falar sobre algumas coisas que antecedem o conteúdo de entropia que se trata de maquinas térmicas, rendimento de máquinas térmicas e o ciclo de carmina. Então, na aula passada, nós estudamos um bocado uma aplicação da primeira lei da termodinâmica que é a termoquímica. E nós sabemos também que a termoquímica pode ser considerada quando nós temos um calor à pressão constante. Nós chamamos calor de entropia. Então, nós vimos também que a entropia trata justamente da sensação de calor à pressão constante. Também nós podemos observar que existe uma dependência da entropia com a temperatura e com a pressão. Vimos também três tipos de processos que podem ocorrer na dada reação química, que são processos adiabásticos ou processos isotérmicos e endotérmicos. Também vimos a lei de Hess e a lei de Kisholm. Então, nós vimos na aula passada que existe uma energia que é disponível para a utilização do sistema. Então, nós já vimos também que, por conta do processo adiabático, você pode ter uma quantidade de energia que pode não ser passada para a vizinhança. O próprio sistema pode consumir essa energia de modo a realizar menos trabalho. Porém, a gente percebe também que, entre os processos isotérmicos e adiabáticos, nós temos um tipo interessante em que a gente consegue observar o fluxo de calor de um ponto a outro, ou vindo para a vizinhança para o sistema, ou do sistema para a vizinhança. E como é que a gente consegue perceber isso na prática? Primeiramente, nós temos aqui um diagrama PV. em que nós temos duas curvas isotérmicas e duas curvas adiabáticas. Então, vocês já podem perceber que, de 1 para 2, é um processo isotérmico. de 2 para 3, é um processo adiabático, 3 para 4, isotérmico, 4 para 1, adiabático. Qual é a diferença entre esses processos? De 1 a 3, nós temos um processo em que a pressão está aumentando, então nós temos... perdão, o volume está aumentando, Então, nós temos uma expansão, um processo de expansão, tanto isotérmico quanto adiabático. E de 3 para 1, nós temos um processo de compressão isotérmica e adiabática. E aí, então, vocês podem perceber que existe um ciclo que está envolvido dentro desses processos. Primeiramente, a gente observa que temos dois isotérmicos com diferentes temperaturas. Então, necessariamente, nessa condição, temos T1 maior que T2. Então, as curvas mais distantes do eixo são justamente as curvas com maior temperatura. E aquelas mais próximas do eixo, aquelas que têm menor temperatura. Então, se nós temos um ciclo de expansões isotérmicas e adiabáticas, e, consequentemente, um sistema que tem uma compressão isotérmica e adiabática, a pergunta que se faz é a seguinte. Qual vai ser o rendimento de trabalho de uma máquina dessas? Tá. Se a gente está interessado no rendimento de uma máquina térmica, que a gente está querendo também saber quanto trabalho ela consegue entregar de forma efetiva. Então, vamos para um dado exemplo. Então, vocês estão vendo aí como seria um diagrama PV na prática, e você tem os processos isotérmicos e adiabáticos bem destacados aí. Aí, no lado esquerdo, vocês têm um pistão girando dentro do ciclo aí proposto. Então, vocês podem ver, vocês podem acompanhar justamente a movimentação da bolinha vermelha, que é justamente quando há o processo de compressão e expansão. No processo isotérmico, você não tem variação de temperatura, então, todo o processo no produto PV, ele é constante. Em seguida, você tem um processo adiabático entre os processos isotérmicos, em que você tem uma realização de trabalho muito mais rápida do que a isotérmica, como nós já vimos na aula passada. Então, o que acontece aqui é justamente a transferência de energia de um processo PV, de compressão e expansão, que surge dentro do pistão e depois vai ser transmitido para o virabrequim. Então, nós temos, o que está se movimentando, nós temos o pistão, o que tem dentro do pistão nós chamamos de cilindro, e aí você tem a manivela, a manivela ligada no pistão, que, em seguida, vai transformar essa energia que está no processo PV, justamente em energia mecânica. Essa energia mecânica é oriunda, justamente, do processo de compressão e expansão de um gás. De onde é que a gente consegue encontrar esses processos? Justamente quando temos um processo de combustão, de um determinado combustível. Portanto, esses processos são mais ou menos o que acontece dentro de um motor de um carro. Não é exatamente o que acontece em um motor a combustão, porque esse é um processo que nós vamos ver que é um sistema ideal. Nos sistemas reais que vamos estudar nas aulas que vem, na próxima aula, a gente vai perceber que o ciclo real é completamente diferente do ciclo que nós estamos vendo aqui. Então, vamos deixar para discutir a situação na aula que vem, mas vamos focar no que nós temos hoje, que é justamente esse processo que nós estamos vendo aí. Muito bem. Então, aplicando a primeira lei da termodinâmica no processo de expansão isotérmica, então, ΔU vai ser igual a zero, porque a gente sabe que ΔU é igual a MCV ΔT. Portanto, se ΔT é nulo, então, toda a expressão vai ser nulo, portanto, ΔU também será igual a zero. E aí, o calor corresponde ao mesmo trabalho. Então, o calor que vai ser recebido no processo isotérmico vai ser igual a MRT, LN de V2 sobre V1. Então, esse foi o sentido 1 para 2. Quando vamos para 2, de 2 para 3, nós temos a expansão adiabática. Quando o processo é adiabático, todo o calor vai ser consumido dentro do sistema, então, não há fluxo de calor para a vizinhança. O que vai acontecer? O calor se anula, e o trabalho realizado adiabaticamente corresponde à variação de energia interna. Como vocês podem perceber, ΔU é igual a MCV ΔT, e os pontos de temperatura vai ser justamente no ponto D2 e no ponto D3. Então, nessa variação de temperatura, você, de fato, consegue realizar o trabalho. Então, nós temos de 1 a 2 uma expansão isotérmica, de 2 a 3 uma expansão adiabática. No sentido inverso, nós temos também uma compressão isotérmica que a expressão é idêntica, mas nós vamos alterar a posição dos volumes. Nós tínhamos de 2 para 1, que é o final inicial. E aqui no processo isotérmico, nós temos o volume 3 e o volume 4, o volume 4 final, 3 inicial. Então, nós temos uma expressão muito semelhante àquela que nós tivemos na situação passada. E, da mesma maneira, quando nós temos a compressão adiabática, a gente percebe que o trabalho realizado pelo gás corresponde à sua variação de energia interna. Então, nada que a gente já não tenha visto na aula passada. Agora, a pergunta que se faz é qual é a informação importante, em termos práticos, que a gente pode extrair desses resultados? Então, o que, de fato, é uma eficiência? A eficiência diz respeito à quantidade relativa, principalmente a quantidade percentual, quando a gente considera 100% de um valor. Com isso, a gente deve escolher as quantidades que ocorrem no processo, que são elas quais? O trabalho e o calor. Então, o trabalho surge justamente pela diferença de temperatura ou pela variação de volume no processo PV. Essas quantidades que vão ser utilizadas para o cálculo de eficiência. E, assim, como o trabalho é a energia que flui no sistema de forma ordenada, como nós já vimos, ele vai depender também da energia térmica que estiver ocorrendo dentro do processo PV. Então, se nós tivermos a variação de temperatura e estiver com a variação de entalpia, nós temos aí também um calor associado a esse processo. Então, no processo isotérmico, a quantidade de calor que vai ser absorvida ou vai ser liberada vai depender do trabalho do gás. E, no processo adiabático, pela variação de temperatura, como nós já vimos nas aulas passadas. Então, o que vai definir, de fato, o rendimento de uma máquina térmica é justamente a quantidade de calor envolvida no processo. Então, o que significa dizer isso? Uma máquina térmica é aquela que é operada entre duas temperaturas, uma maior e outra menor. Como a gente já viu que, de forma geral, o calor, independentemente do tipo de calor se é a pressão ou a volume constante, sempre será diretamente proporcional a variação de temperatura, portanto, a máquina térmica depende diretamente das temperaturas envolvidas no processo PV. Portanto, dentro de um ciclo simples que nós temos de compressão e expansão adiabático e isotérmico, temos duas temperaturas. E, dentro dessas duas temperaturas, dentro daquelas duas curvas de isotérmico, existe uma quantidade de calor que é oriunda do processo isotérmico de alta temperatura. Aí, essa temperatura que vai ser necessariamente a maior delas, vai estar mais acima do gráfico PV, a gente chama essa curva de fonte ou fonte quente, porque é ela que vai fornecer o calor para que a máquina funcione. Então, o que vai ser a máquina, portanto, vai ser a combinação de compressões e expansões adiabáticas e isotéricas. esse calor vindo do processo isotérmico é que vai gerar, digamos assim, vai começar a mexer na máquina térmica em si. E, claro, se nós temos uma temperatura alta, necessariamente a temperatura vai ser mais baixa. Então, o calor que agora a temperatura do sistema mais baixo vai receber vai ter o nome de receptor, porque vai receber o calor que foi emitido pelo sistema que está em alta temperatura. Então, temos duas situações em que a curva isotérmica de maior temperatura nós chamamos de fonte quente e a isoterma que tem menor temperatura nós chamamos de reservatório frio ou simplesmente reservatório. Portanto, qualquer máquina térmica sempre vai ter uma temperatura de fonte ou temperatura de reservatório e a máquina vai operar dentro desse intervalo de temperatura. Como é que a gente poderia exemplificar um tipo de máquina que opere em temperaturas diferentes? Nós temos a máquina estímica que é justamente uma máquina térmica que ela é selada e ela opera simplesmente quando nós aquecemos essa região aqui. então aqui nós temos ou ar ou algum gás que tem uma alta dilatação térmica e por conta do aquecimento que a gente faz em uma das pontas que você vai ter é simplesmente a expansão do gás e o gás ele vai escoar por essa região até atingir esse outro lado do motor que é justamente a fonte fria. Vocês podem perceber que a temperatura vai variando ao longo do caminho temperatura mais mais clara mais avermelhada representa o calor que está na fonte quente então nós temos aqui a fonte que tem maior temperatura e quando a temperatura vai se esfriando vai ficando uma cor mais azulada nós temos o reservatório e aí entre a fonte reservatório nós temos a movimentação dos pistões que por sua vez move esse equipamento aqui então você pode acoplar justamente nesse ponto da máquina você pode acoplar qualquer coisa você pode colocar um dínamo daí você pode gerar eletricidade ou você pode colocar um virabrequim você pode fazer um giro de um motor ou você pode colocar um por exemplo você pode colocar um sistema mais complexo e aí você consegue fazer um acumulador de energia você pode fazer uma bateria justamente pela transformação do torque que nós temos na máquina de Stirling ele converte a energia mecânica gerada pelo aquecimento do gás dentro do motor ele converte isso em eletricidade então quando nós temos uma fonte quente uma fonte fria ou uma fonte um reservatório é exatamente isso que acontece entre as duas temperaturas é justamente onde ocorre a conversão de energia quando a gente trata desse tipo de processo nós dizemos que quando nós temos processos adiabáticos isotérmicos dentro de um sistema PV nós dizemos que se trata de uma máquina de Carnot então como eu já falei para vocês no começo das aulas de termodinâmica a primeira lei da termodinâmica não foi a primeira mas sim foi a segunda em que justamente um militar francês da época de Napoleão Nicolás Sadi Carnot ele escreveu um livro relacionando como que os vapores oriundos de uma caldeira com água faz mover um navio porque justamente Sadi Carnot estava no meio da revolução industrial londrina e aí ele teve o mérito de estudar como que isso poderia ser realizado de forma física porque ele era engenheiro então ele tinha um grande conhecimento de engenharia e ele conseguiu estudar bastante as máquinas térmicas a vapor da época e aí ele fez um livro simplesmente tratando sobre esse assunto então tudo isso que nós estamos falando de processos isotérricos adiabáticos foi justamente estudado por Sadi Carnot qualquer processo PV que tenha tráficos com processos adiabáticos isotérmicos nós chamamos de máquina de Carnot e qual a característica da máquina de Carnot todo o calor absorvido ou ele vai ser rejeitado ou ele vai ser transformado em trabalho então não existe qualquer outro tipo de possibilidade a não ser perda de um lado ou realização de trabalho por outro então vamos lá observar o que se trata de fato da máquina de Carnot então primeiramente se a eficiência do processo depende da quantidade de calor que vem da fonte ou seja processo isotérrico de maior temperatura portanto todo toda a eficiência da máquina térmica está justamente associada à fonte ou seja como ela que vai fornecer calor para o sistema realizar trabalho então o valor máximo possível para uma máquina de Carnot é justamente a quantidade de trabalho total que tem na fonte do sistema portanto como nós temos um processo isotérrico a variação de energia interna é nula e o calor pela primeira lei corresponde a menos o trabalho e aí qual vai ser o calor da fonte vai ser correspondente a menos o trabalho e por sua vez é correspondente a NRT N de V2 sobre V1 portanto quando nós temos uma expansão isotérmica o trabalho realiza gás e se o valor ele é numericamente igual ao calor da fonte de forma análoga a quantidade de calor que flui do sistema para as vizinhanças surge na expansão isotérmica e surge na fonte e termina no reservatório ou no recipiente térmico e aí nós vamos ter o que? processo inverso claro pela primeira lei nós temos se o calor corresponde a menos o trabalho porém o sinal aqui ele continua nessa expressão porque nós invertemos a posição dos volumes final e inicial simplesmente para indicar que temos na fonte uma expansão e no reservatório uma compressão como nós temos que a energia total do sistema ou seja a sua energia interna total do sistema corresponde a somas do calor e dos trabalhos totais então nós temos justamente a energia total do ciclo em todo ciclo ele possui um valor nulo e aí quando a gente aplica essa definição a gente tem que o calor total mais o trabalho total corresponde a zero e no final das contas a gente percebe que o trabalho total que essa máquina vai produzir depende dos calores da fonte e do reservatório como que já havia supostamente quando a gente havia observado isso quando nós estudamos a gente viu rapidamente sobre a máquina de Stirling então qual a conclusão que a gente chega a partir daqui se os calores da fonte e do reservatório forem iguais você não tem trabalho realizado portanto é necessário que haja diferença nos valores de calor para que a máquina funcione e sendo assim se a eficiência do processo vai depender da quantidade de calor da fonte então a fonte vai possuir de fato a eficiência máxima portanto todo o calor que a fonte vai oferecer é 100% então qual seria o exemplo de uma fonte seja justamente por exemplo uma chama uma chama do motor Stirling que nós vimos então se a gente considerar que a chama possui uma temperatura constante ela necessariamente dentro daquele sistema de motor vai ter uma temperatura mais alta em qualquer outra temperatura abaixo dela portanto a fonte nesse sentido precisa dizer que a situação vai ser o processo com maior temperatura então como nós sempre consideramos a eficiência em relação a quantidade que a gente vai ter como 100% então qual vai ser a expressão de eficiência de uma máquina térmica nós vamos calcular essa eficiência quando a gente divide duas quantidades o trabalho total realizado pela máquina térmica dividido pelo calor da fonte e aí a gente observa que nessa expressão o trabalho total fica dividido pelo calor da fonte com sinal negativo como fisicamente um percentual negativo nessa condição em que nós temos a eficiência variante de 0 a 100% um valor negativo não faz sentido então nós vamos calcular o módulo nós vamos calcular o módulo desse trabalho e a gente já viu o trabalho total de uma máquina de Carnot é a soma dos calores da fonte do reservatório quando a gente substitui esses valores dentro da expressão de eficiência a gente observa que a eficiência ela depende da razão entre a quantidade de calor da fonte fria em relação a fonte quente e eu acho que eu inverti essa equação inverti na verdade aqui é QF exatamente porque aí nós temos um erro também no cálculo da eficiência né quase sim muito bem então nós temos de fato agora a equação correta então tudo vai depender justamente da quantidade de calor da fonte que é supostamente aquela que vai fornecer energia para o sistema então vamos aqui fazer uma interpretação física do que de fato significa 100% de eficiência ou 0% de eficiência então se nós temos 100% de eficiência ou seja quando esse coeficiente é igual a 1 então quer dizer que todo o calor foi fornecido pela fonte vai ser consumido pelo reservatório então a gente vai ter que a soma desses calores vai ser nula portanto nós temos uma situação que então nós temos uma situação em que toda a máquina a máquina térmica consumiu todo o calor da fonte e se nós vamos para o outro lado quando nós temos 0% de eficiência ou seja quando o coeficiente é nulo nós temos que o calor da fonte vai ser numericamente igual ao calor do reservatório porém é um valor diferente de 0 porque se não houve eficiência é porque o reservatório não recebeu quaisquer o valor de energia então quer dizer que todo o calor que foi oriundo da fonte não foi consumido pelo reservatório então qual é a conclusão que a gente chega quando nós temos um ciclo com processos que são puramente adiabáticos e isotérmicos nós chamamos de máquina ideal por quê? porque na máquina ideal de Carnot é a única possível que essa situação ocorre porque para obtenção de 100% de eficiência dessa máquina depende somente das temperaturas da fonte do reservatório então um breve comentário em relação a isso é que a máquina de Carnot por ser uma máquina ideal como quase todo ideal que a gente estuda na química ela não existe nós vamos ver quando nós tratarmos de sistemas termodinâmicos reais nós vamos ver que as curvas que correspondem a um processo adiabático e a um processo isotérmico são muito mas absurdamente diferentes de um processo de Carnot então mais uma vez nós sempre avaliamos a idealidade para que a gente consiga observar o modelo achar quais são as suas limitações e assim a gente consegue fazer aprimoramentos desse modelo obviamente que hoje em dia em termos de engenharia mecânica e engenharia estrutural máquina de Carnot é simplesmente um estudo de caso mas hoje em dia nós temos vários ciclos como ciclo de óbito ciclo de ciclo diesel que são os ciclos mais comuns de motores a combustão ou ciclo que é o ciclo de um motor elétrico de um motor de um carro elétrico ou tem tantos ciclos que existem que é difícil falar então todos eles eles utilizaram de fato o sistema de Carnot como a base inicial e aí eles foram colocando outros tipos de processo para que de fato a gente tenha um efeito de aumento o rendimento de uma máquina então a gente fala de máquina técnica de eficiência isso quer dizer a quantidade de trabalho que ela consegue realizar se a eficiência é baixa então realiza pouco trabalho se a eficiência é alta é porque realiza muito trabalho o trabalho que nós estamos falando é justamente aquela conversão de energia para alguma outra do nosso interesse que pode ser elétrica pode ser energia mecânica e assim por diante até aqui dúvidas perguntas questionamentos alguma coisa se você deixar de perguntar por favor fique na vontade e aí Bom, se vocês tiverem alguma coisa para perguntar, vocês já sabem, vocês podem interromper a qualquer momento. Muito bem, vamos analisar agora com mais detalhes para a demonstração do princípio de Carnot em relação a essa quantidade de calor que pode ser absorvida ou liberada durante o processo térmico. Então, nós já vimos que o trabalho total é a soma dos trabalhos que ocorrem dentro de um processo. Portanto, o trabalho total de um ciclo de Carnot vai ser a soma das energias internas, ou melhor dizendo, das energias internas de cada etapa. Claro que aqui nós estamos descrevendo a energia interna como sendo um trabalho, porque nós estamos fazendo aquelas substituições que colocamos anteriormente. Então, colocamos o trabalho em relação à energia interna, em relação ao calor. Então, o trabalho de 1 para 2, como se trata de um trabalho isotérmico, então, simplesmente será o calor no processo isotérmico. Enquanto que de 2 para 3, nós temos o calor para um processo adiabático de 1 para 2, em que nós temos simplesmente o valor de ΔU como o trabalho nesse sentido. Então, vai ser em CV, DT. E a gente inverte a posição no sistema de compressão e aí nós temos os valores parecidos agora para a compressão. Então, nós temos aqui uma expansão isotérmica, então, nós temos aqui uma expansão adiabática, aqui uma compressão isotérmica e uma compressão adiabática. Então, é isso que nós temos. Agora, vamos resolver essa equação e, como vocês puderam perceber, nós temos aqui dois termos de integral que vão se anular, que é a compressão e a expansão adiabática. as integrais são iguais, portanto, elas se anulam. E, no final, temos que o trabalho total vai ser a soma dos trabalhos isotérmicos dentro da máquina de carmina. Como nós temos processos isotérmicos ocorrendo nos volumes de 2 e de 3 e de 1 e de 4, então, nós vamos fazer substituições relativas a essas quantidades dentro dessa expressão de trabalho. E aí, quando a gente faz isso, a gente pega esses valores, substitui dentro da expressão do trabalho. E aí, a gente chega que os volumes possuem relação entre si, que a gente está vendo aí. Então, a gente vê que independe do gás, porque, se vocês lembrarem, o valor de γ é o valor da razão dos valores de Cp por Cv. Então, no final das contas, quando nós temos a expressão de temperaturas diferentes, onde divide T1 por T2, simplesmente, isso independe do modelo de gás. Então, qualquer tipo de gás monatômico, diatômico ou assim por diante, no final das contas, vai ter uma variação de temperatura. E aí, no final das contas, quando a gente faz a substituição do processo adiabático dos volumes que a gente encontra dentro da expressão do trabalho total, a gente enxerga que temos, não somente uma variação de volume, mas também uma variação de temperatura na região onde tem as temperaturas processos isotérmicos. E aí, como a eficiência da máquina térmica depende necessariamente da fonte, porque ela tem uma temperatura, nós vamos utilizar o calor da fonte e a expressão matemática que a relaciona, que é Qf, calor da fonte, igual a menos Rt, Lm de V2 sobre V1. Para que tudo isso? Para que, no final das contas, a gente consiga observar o seguinte, se a eficiência é a razão entre o trabalho total pelo calor da fonte, a gente consegue, no final das contas, observar que, de fato, não somente a máquina de carmão depende dos calores da fonte e do reservatório, mas também depende da temperatura da fonte e do reservatório. Portanto, uma outra forma de enxergar o rendimento de uma máquina térmica é analisando as suas temperaturas de operação. Lembrando que T1 é a temperatura da fonte e T2 é a temperatura do reservatório. Então, vamos fazer o mesmo exercício. Vamos considerar que a máquina de carmão tenha 100% de eficiência. Então, o que significa dizer isso? Significa dizer que T1 vai ser igual a T2 e, no final das contas, temos que a eficiência, de fato, ou as temperaturas de T1 e T2 são nulas. Conclusão. Todo o calor que é oriundo da fonte foi consumido pelo reservatório, porque as temperaturas da fonte reservatório são iguais. Quando nós temos 0% de eficiência, ou seja, quando a máquina não opera, nós temos que T1 é igual a T2, mas é um valor diferente de zero. Ou seja, toda a temperatura que vem do calor da fonte não foi consumida pelo reservatório, ainda que as temperaturas da fonte do reservatório sejam iguais. Então, parece um negócio muito esquisito de pensar, mas, é justamente do que se trata uma máquina ideal. Então, se nós temos uma máquina que é 100%, ou seja, ela confeste toda a temperatura em, ela confeste toda a energia térmica em trabalho, então, significa dizer que toda essa quantidade de energia ali que está sendo gerada, ela não partiu para lugar nenhum, ela foi consumida dentro do sistema e depois, simplesmente, se esvaiu. E é claro que a gente consegue observar que é uma coisa um tanto absurda, porque a gente percebe que as temperaturas são iguais mais iguais a zero. Então, é uma situação em que as temperaturas são iguais mais diferença de zero. Então, apesar de ser uma coisa absurda, mas é justamente a forma que a gente faz para demonstrar a demonstração absurda. Justamente a situação em que os extremos não funcionam é justamente as situações intermediárias que funcionam. Por isso que nós dizemos que pelo princípio de Carnot a máquina térmica de Carnot é a única ideal e a única que pode chegar a 100% ou a 0%. Portanto, nenhuma máquina pode ter eficiência maior do que a máquina reversível, como é o caso de Carnot, em um par de diferentes temperaturas. E aí, a gente vai ver quando determinarmos a desigualdade de Claus, a gente vai ver que vai ser impossível a conversão absoluta de calor em trabalho, porque sempre vai existir algum tipo de perda, quer seja perda elétrica, perda por efeito de ouro, perda por algum tipo de desativação. Então, qualquer máquina térmica necessariamente possui rendimento abaixo de 100%. Nem o nosso organismo humano, nem o nosso corpo tem um rendimento tão alto assim, no máximo em torno de 40%. E os outros 60% é convertido em homeostase, ou seja, o calor que é orinho dos processos bioquímicos faz justamente a temperatura do nosso corpo ser constante em torno da lei dos 36 graus. Mas isso a gente vai fazer daqui a pouquinho, mas até aqui gostaria de saber se vocês têm alguma coisa a perguntar. você sabe, né? se vocês tiverem alguma coisa que gostariam de perguntar, fique à vontade. Não se acanem, não, tá? Continuando. Então, nós já vimos que no ciclo de Carnot nós temos isso acontecendo, né? Então, nós temos os processos isotérmicos e adiabáticos que ocorrem entre a compressão e a expansão. E aí, justamente quando o ciclo se fecha é quando você tem de fato um trabalho sendo realizado. O movimento do pistão é que faz justamente girar o virabrequim que fica nessa parte de baixo do pistão permite girar o eixo. Esse gírio de eixo é justamente o torque que é tão importante por exemplo no motor de um veículo. Então, vamos aqui imaginar que uma máquina de Carnot está operando em uma dada temperatura T qualquer. Então, qual vai ser a eficiência dessa máquina? Então, como a gente já viu, nós temos um processo PV que a gente consegue observar. Pela primeira lei, a variação da energia interna corresponde às somas das quantidades de calor e de trabalho substituindo as quantidades relativas de ΔU, ΔU é CV vezes ΔT, DQ a gente não consegue calcular de forma direta, mas a gente consegue calcular trabalho de forma direta, menos NRT dV sobre V. Vamos agora dividir esse termo, essa equação por T e aí vamos fazer também uma integração. Então, dividimos todos os membros da equação por T e aí vamos integrar da seguinte maneira. Vamos fazer uma integral fechada. Porque uma integral fechada, como vocês podem perceber em um diagrama de Carnot, a gente percebe que quando o sistema sai do ponto 1 e percorre os outros pontos, ele retorna para 1. Então, nós temos um ciclo que se fecha e se renova a cada instante. Então, existe uma um cálculo de integral que é justamente a área dentro desse círculo fechado, desse ciclo fechado, melhor dizendo. E aí, a gente lança a mão da integral cíclica, que nada mais é do que a soma das etapas de trabalho em cada posição dentro do ciclo de Carnot. Então, se a gente expandir essas somas e colocar uma única integral, nós temos a integral que é cíclica. É justamente por isso que a gente coloca esse símbolo. Então, a integral cíclica de Cv que multiplica dt sobre t vai ser igual à integral cíclica de dq dividido por t menos nr, que são constantes, então sai da integral, da integral cíclica dv sobre v. Então, o símbolo da integral com o círculo representa a integral de cada etapa no ciclo de Carnot, como eu havia explicado anteriormente. E a gente viu que a soma de um ciclo qualquer termodinâmica vai ser sempre um valor nulo. Ou seja, se os processos cíclicos forem sempre nulos, como é o caso da energia interna, então temos que o termo Cv que multiplica dt sobre t é nulo e o termo tv sobre v é igual a zero. consequentemente, o termo dq sobre t também será igual a zero no gás ideal no ciclo de Carnot. Então, eu acho que isso é uma coisa que parece um tanto quanto evidente quando a gente observa os ciclos de uma forma puramente termodinâmica, mas tem uma coisa que é importante, né? Como a gente percebeu, a eficiência ela depende justamente das temperaturas do reservatório e da temperatura da fonte. E como a gente sabe que o calor corresponde proporcionalmente à sua variação de temperatura, então é importante entender como que o calor e a temperatura vão se correlacionar dentro de um sistema termodinâmico. É isso que nós vamos ver agora. portanto, se a gente estudar esse termo dq sobre t, a gente pode fazer uma expansão justamente entre etapas. Então, vamos quebrar essa integral cíclica nas suas partes, ou seja, de 1 para 2, 2 para 3, 3 para 4 e 4 para 1. Então, relembrando, quando nós temos um ciclo de Carnot, então nós temos dois processos isotérmicos e aqui os dois processos adiabáticos. Nesse sentido, então tem 1, 2, 3 e 4. Então, nós quebramos a integral cíclica de dq sobre t nas partes que a compõem. Então, como nós já vimos, os processos 2 e 3 e 4 e 1 são adiabáticos, então esse termo se anula e esse termo se anula. No final das contas, sobram simplesmente os processos isotérmicos, ou seja, a quantidade de calor que surge no processo isotérmico. E aí, quando temos o processo de 1 para 2, a gente tem o processo isotérmico na temperatura da fonte, ou seja, na temperatura mais alta. Então, nós temos, de fato, que o calor vai ser o calor da fonte, consequentemente, no processo de 3 para 4, é o processo isotérmico que ocorre no reservatório. Portanto, o calor aqui é qr. Quando a gente junta as integrais, perdão, quando a gente calcula as integrais, a gente chega àquela conclusão que nós já havíamos observado, que a integral cíclica de dq sobre t corresponde às somas dos calores da razão entre o calor e a temperatura da fonte do reservatório, que, por sua vez, será igual a zero. Então, qual é a conclusão que a gente chega nessa observação? Como se trata de um processo reversível, qual a conclusão que a gente chega? Podemos dizer que o calor do sistema também será reversível. portanto, aquela integral cíclica que nós estávamos estudando anteriormente, lembrando que o calor reversível vai ser o calor da fonte sobre t1 mais o calor reservatório sobre t2, que é justamente isso que a gente está estudando, vai ser igual a zero. Então, no sistema de Carnot, mais uma vez, a gente consegue demonstrar que ela só vai operar entre duas temperaturas diferentes e que no ciclo vai ser igual a zero. Ou seja, idealmente, uma máquina de Carnot sempre terá um ciclo nulo. Ou seja, não há perdas relativas à sua operação. Se isso é verdade, qual é a recíproca que a gente consegue obter nessa conclusão? Como a máquina de Carnot é uma máquina ideal, não vai existir qualquer máquina que a supere e possa superar o calor reversível desse processo. Logo, qualquer outra máquina que não seja de Carnot necessariamente será com um calor menor, com eficiência menor e será um processo irreversível. Lembrando que um ciclo de Carnot é operado para um gás ideal, logo, quando nós temos um gás real, foge absurdamente do ciclo de Carnot. Portanto, qual vai ser a expressão que a gente vai colocar? A integral cíclica do calor irreversível dividido pela temperatura de operação dessa máquina será menor do que zero e necessariamente implica uma eficiência também menor do que uma máquina de Carnot. Vamos aqui para um enunciado, um dos enunciados da segunda lei da termodinâmica que é a desigualdade de cláusula. Então, vamos supor que um determinado sistema sofra um processo dito irreversível e que, por um outro processo, volte irreversivelmente para o estado inicial. Então, qual vai ser a soma das quantidades dentro desse sistema? A integral cíclica de dq sobre t vai ser a soma de 1 para 2 que é irreversível com a soma de 2 para 1 que é reversível. Então, a gente já viu que pela presença do processo irreversível, nós temos que o processo tem um valor menor do que a máquina de Carnot, ou seja, menor do que zero. Então, vamos chamar uma quantidade chamada entropia como sendo a razão entre o calor irreversível pela temperatura. É o que a gente observa. Substituindo o calor irreversível pela temperatura por ds, a gente observa que quando nós temos essa desigualdade quando a gente isola o ds, a gente enxerga que em um sistema irreversível a sua entropia sempre será crescente, ou seja, necessariamente os sistemas tendem a um processo que não retornará a seu sistema inicial. Então, isso significa dizer a desigualdade de Claus. Portanto, num sistema isolado, a entropia de um sistema vai aumentar de forma irreversível. Não haverá qualquer ação interna do sistema que permitirá que ele retorne ao seu estado inicial. Porém, como a máquina de Carnot é ideal, as máquinas que não são Carnotianas, por assim dizer, obedecem à segunda lei da termodinâmica, que eu justamente acabei de enunciar. ou seja, nem todo calor de uma fonte quente vai ser convertido em trabalho e parte desse calor não convertido e não convertido em trabalho vai ser perdido em forma de entropia. Portanto, a entropia é, digamos assim, é uma dor de cabeça na física e na química porque não existe um equipamento que consiga medir uma entropia no sistema. Não existe um entropiômetro diferentemente de um calorímetro que você consegue medir a quantidade de entalpia de um processo. Por quê? Porque o calor que é emitido é um calor que se espalha pelo sistema. Não há como você medir de forma exata esse calor de uma forma tão exata como no calorímetro. Por isso que há quem diga que a entropia não existe, que você, pelo simples fato de você não conseguir tangenciar a entropia como você consegue tangenciar a energia de Gibbs, a energia interna ou entalpia, você não consegue tangenciar a entropia. Mas, você consegue medir o calor de um sistema, a gente viu que a energia cineticamente das moléculas corresponde à sua energia interna e também você consegue medir a temperatura do meio. Então, de forma indireta você consegue medir a entropia desse sistema. como é que a gente consegue observar de fato a entropia de uma forma mais prática e de uma forma assim não tão tangível? A gente consegue observar isso via o metabolismo animal, quando há o metabolismo do ATP. Então, existe dentro do nosso organismo, não sei se vocês já fizeram bioquímica, mas, no nosso caminho metabólico, metabólico, melhor dizendo, existe esse caminho no qual os nutrientes que tem nos alimentos são convertidos em energia. E essa energia pode ser armazenada ou em forma de gordura ou em forma de um polímero que é sintetizado dentro do nosso fígado, que é o glicogênio. Então, o glicogênio é a reserva de energia oriunda da glicose, uma das fontes de energia da nossa alimentação. Então, eu já cansei de falar isso para vocês, a energia contida nas ligações químicas do ATP, onde nós temos a quebra e a sua regeneração, é justamente onde há o fluxo de energia para que nosso organismo se sustente. Então, essa energia de ligação, é uma energia que está relacionada à ligação do grupo fosfato do ATP, ele é colocado como uma forma entálpica. Ou seja, nós temos a quantidade de energia disponível pelo sistema que é colocada em forma de ΔH. E aí, as reações de hidrólise de ATP, ou seja, quando a água participa da quebra da molécula de ATP, é quando, de fato, nós temos a quebra e a formação dessas ligações, nós temos a emissão de energia. Então, nós temos aqui a molécula de adenosina trifosfato, então, todo o ATP possui uma base nitrogenada, que é aquela mesma base que faz parte do nosso DNA, nós temos um carboidrato e, em seguida, nós temos três grupos de fosfato, nós temos três fosfatos. O mesmo fosfato, os mesmos fosfatos que a gente conhece lá da química inorgânica, da química analítica, o mesmíssimo fosfato que a gente conhece. Portanto, a quebra dessas ligações fosfato é que permite, a quebra e a sua regeneração é que permite, de fato, que a nossa vida seja existente. nós temos na reação de hidrólise do ATP, nós temos quantidades de energia consideráveis por mol de ATP. Então, olha só, nós temos o ATP junto com a água e aí nós temos a reação de hidrólise e existe a saída de um grupo de fosfato. Então, a termodinâmica dessa reação mostra que a energia liberada pela hidrólise do ATP, ou seja, quando sangrofosfato entra um OH dentro do ADP, nós temos uma liberação de 30 kJ por mol. Isso não é pouca coisa, porque quando a gente faz a contabilidade do ATP quando nós temos processo de metabolismo, são 38 moléculas de ATP por ciclo. Então, multiplique um ciclo de metabolismo em um único ciclo, 38 vezes a energia de uma hidrólise de ATP, 30,5 kg de ouro por mol. Então, seria em torno de 1.200, ou um pouco mais que isso, 1.200 kg de ouro por mol. Então, nós estamos já na escada de mega mol, de mega de ouro por mol, ou seja, um milhão de unidades de energia. mas estamos tratando de um ciclo. Nós temos bilhões de ciclos ocorrendo por minuto. Portanto, vamos escalar agora por minuto essas proporções que eu estou falando para vocês, que é justamente o que deixa o nosso organismo vivo. Então, a energia necessária para que a gente consiga pensar, para que a gente consiga caminhar, bomba de sódio e potássio, melinização, bomba de cálcio, de movimentação muscular, tudo o que vocês imaginarem dentro do nosso organismo está contido, obviamente que não é a única coisa, mas está contido justamente nessa reação de hidrógeno e de ATP, que é uma das reações que existem no nosso organismo em relação ao metabolismo. Então, parte dessa energia é convertida nos processos metabólicos, você tem cintas mentosas, cássica de Krebs, tem a fosforilação oxidativa, você tem os processos da mitocôndria e assim por diante. Então, a gente vê que é uma quantidade brutalmente gigante de energia, porém, o Lavoisier observou o seguinte, de fato, nós temos uma quantidade de energia muito grande e é consumida, mas a gente não pega fogo. Então, se você pegar um fósforo e você queimar uma fonte de papel e simplesmente o papel vira cinza, a gente não, existem casos de autocombustão humana, uma certa coisa, mas há pessoas que, assim, pessoas normais, simplesmente, você não vê alguém pegando fogo do nada, justamente por isso, porque o nosso organismo, ele consegue mediar muito bem a distribuição e a gestão de energia. Então, somente 25% dessa quantidade entálpica vai ser convertida em trabalho. Então, qual é o trabalho? Que é justamente movimentação muscular, pensamento, deslocamento e assim por diante. Todo o resto, os 23 filodiosos que restam, são dissipados em forma de calor. Então, por que nós somos considerados organismos de sangue quente? porque uma parte da energia do metabolismo é convertida em calor. Esse calor é o que permite que a gente sobreviva. Então, nós temos a regulação da temperatura via homeostase. Claro que a homeostase, se eu não me engano, é mediada também por fias enzimáticas, mas, não deixa de ser algo interessante de observar que na termodinâmica nós temos uma aplicação gigantesca dentro do nosso próprio organismo. Então, vamos aqui fazer uma comparação de eficiências. Então, nós temos aqui uma tabela com o sistema, energia útil, tipo de trabalho e a sua eficiência máxima. Nosso corpo aproveita das ligações químicas com a energia útil para realizar trabalho mecânico. Então, nós temos uma eficiência máxima de 25%. Um outro tipo de sistema que tem eficiência parecida com a nossa é o motor a combustão e pela quebra das ligações de hidrocarbonetos de combustível com uma gasolina permite a conversão de energia térmica e energia mecânica. É ciência muito similar à nossa. Então, nós temos também outros tipos de energia, como é o caso da termoelétrica. Então, o que é que faz a termoelétrica? Nada mais é do que o aquecimento de um combustível fóssil, que pode ser petróleo, pode ser óleo diesel, gasolina, ou pode ser xisto-betulminoso, ou pode ser hidrocarbonetos leves, como é o caso dos gases, como metano, etano, propano, como é o caso do GLP. A combustão desses compostos faz gerar um dínamo gigante, justamente porque como são reações exotérmicas, você gera o dínamo, o dínamo, e esse dínamo gigante gera o quê? E gera trabalho elétrico, ou seja, eletricidade. E a eficiência é o dobro da eficiência de um motor a combustão. Nós temos também a energia nuclear, que ela é muito semelhante ao tipo de energia termoelétrica, simplesmente pela... E nós temos a seguinte diferença, a energia que existe dentro de uma reação nuclear, principalmente numa reação de fissão nuclear, é uma energia do tipo cinética, ou seja, da movimentação das partículas que existem dentro de um núcleo radioativo, e você tem quantidades absurdamente altas de energia girando dentro de um reator nuclear. Esse reator nuclear faz aquecer caldeiros com água, então, aqueles vapores que a gente enxerga nas usinas nucleares são vapores de água, né? Então, aquele vapor de ar é absurdamente aquecido, e você tem, adivinha só, você tem dinamos gigantes que faz mover, que são movidos justamente por esse vapor de água ultraaquecido. Aí você tem uma eficiência um pouquinho menor, mas, comparativamente aos sistemas, como é o caso do painel fotovoltaico, muito maiores. E aí nós temos, falando neles, um painel fotovoltaico que transforma a energia do fóton de luz, que vem um fóton na região do ultravioleta, em torno de 200 tanômetros, né? Então, lembrando que a energia do fóton depende do seu comprimento de onda, então, são relações inversamente proporcionais. Portanto, quanto menor o comprimento de onda, maior será a energia do fóton. Então, o que é que faz o painel fotovoltaico? Ele faz a conversão da radiação eletromagnética do fóton em energia elétrica. Então, aquele sisteminha que o pessoal tanto fala agora do painel fotovoltaico, ele converte exatamente isso. Ele faz a conversão do fóton pela distribuição de semicondutância que existe no material, ele consegue converter isso em trabalho elétrico. Mas, nós temos uma baixa conversão ainda, e até hoje, essa conversão ela continua em torno de 15%, que é justamente que nós temos os conversores de eficiência em 15%, os melhores do mundo têm 15%. Porém, já já eu respondo a sua pergunta com uma discussão interessante. E, nós temos aqui no nosso VBR a energia hidrelétrica, que é a conversão de energia potencial gravitacional. Ou seja, nós já vimos que a energia potencial ela depende de quem? Da variação de altura. Então, quanto maior for a altura, maior energia necessária, maior energia cinética que também vai ocorrer. Então, o que vai acontecer é que as quedas da água permitem também a transformação de energia. E aí, a gente percebe que por isso que existe tanta nós temos tantas hidrelétricas no Brasil. Porque, além da eficiência ser muito alta, ela é relativamente barata em consideração aos outros sistemas. Então, por isso que a gente tem esse sistema aqui, apesar de a gente perceber que está dando problema justamente por ser uma única fonte de energia. E agora o pessoal está se acordando desse tipo de coisa. Então, respondendo, Lorena, a sua pergunta, a eficiência é baixa porque é um sistema relacionado à mecânica quântica. Então, quando você estuda na ciência dos materiais, você tem a chamada teoria das bandas. Então, é como se fosse orbitais Rom e Moon que se sobrepusessem e quanto maior ou menor for a distância entre essas bandas, maior ou menor será a condução elétrica desse composto. Então, qual o problema? É o custo de fabricação desses semicondutores. Então, por exemplo, você tem um chip de um computador, um chip de um celular, qualquer aparelho eletrônico, normalmente esse chip é feito de silício, mas é um silício que nós chamamos de dopado. Então, você vai colocar alguma substância que vai gerar um defeito estrutural e esse defeito estrutural permite algum tipo de propriedade elétrica. Ou você pode ter um defeito elétrico com excesso de elétrons, ou seja, você consegue ter um condutor do tipo N, ou você pode ter um condutor do tipo P em que você gera uma vacância. Então, você gera uma necessidade de carga pela ausência de carga negativa. Então, esses defeitos que existem, claro que existem outros, mas esses defeitos microscópicos é que faz ter essa continuidade em substâncias que normalmente nas condições normais de temperatura e pressão, nas condições ambiente, eles não são condutores. Então, o silício puro é um bate para um isolante, mas com a dopagem certa, você consegue ter um sistema que pode ser semicondutor. ele não é condutor com metal, mas não é isolante como, por exemplo, como uma rocha mineral. Então, ele tem propriedades intermediárias. E o grande problema é porque o custo de produção desse negócio é muito alto, principalmente quando você considera uma eficiência tão baixa. Então, ainda é uma dor de cabeça e quem sabe exatamente qual seria a melhor substância para que você pudesse fazer um painel fotovoltaico com alta eficiência e com baixo custo. Então, infelizmente, a gente vai engatilhando muito nesse sistema. Então, a eficiência é baixa simplesmente porque os materiais que nós sintetizamos não conseguem ir muito além desses 15%. Uma promessa que nós temos é justamente o diamante dopado com nitrogênio, que você tem uma energia de gap um pouco menor, só que você consegue fazer isso de uma forma bem mais barata. Como é que é que dá? Mas, em princípio, é isso. Entendeu? Entendido? E, claro, dúvidas, perguntas, questionamentos? Não precisa de perguntar. Pois é. Outra coisa também que eu esqueci de falar sobre a baixa eficiência de um painel fotovoltaico. Nós temos também efeitos quânticos. Então, não é somente o fóton a ser absorvido pelo painel, não. Você tem vários processos que chamam de desativação. Então, o fóton faz outro tipo de coisa, ele absorve no visível ou ele faz fluorescência. Então, todos os processos espectroscópicos que ocorrem com a luz também ocorrem no painel fotovoltaico. Isso também é outro motivo para que nós tenhamos uma baixa eficiência porque a luz ela se espalha de uma forma difusa e você não consegue no painel fotovoltaico você não consegue direcionar o feixe. E aí também são os motivos para que o painel fotovoltaico tenha baixa eficiência. Portanto, vocês podem olhar. O painel fotovoltaico ele não é reto. Ele é simplesmente o quê? Ele é inclinado. porque a direção do raio de luz tem que ser o quê? Tem que ser perpendicular em relação à superfície do painel. Se for oblíquo você tem uma composição de forças, né? E justamente a força que importa é a do eixo Y. Ela não é via cosseno ela é via seno. Então, o seno da componente no eixo do Y ela diminui e é negativa. E aí você tem uma queda de eficiência. por isso que para você aumentar uma coisinha mais a eficiência você deixa de forma aplica porque você garante que está chegando a 90 graus. Entendeu? Então, são muitas coisinhas para uma tecnologia que é realmente revolucionária. Praticamente, todo ano nós temos uma Itaipu renovada a cada 12 meses por conta da luz do sol. No Brasil, como sempre, é muito privilegiado porque nós estamos na região próxima do Equador e os raios praticamente atingem 90 graus no nosso país. Diferentemente dos Estados Unidos que está lá no trópico de Capricórnio. Não. O trópico de Câncer é embaixo no sul. acho que é isso mesmo. O trópico de Capricórnio fica lá em cima e é uma angulagem absurdamente alta. Então, o Brasil, nesse sentido, é muito privilegiado. Questions? In one? In one? Muito bem. Então, vamos falar mais sobre a entropia. A gente percebeu que a entropia no processo irreversível sempre será crescente. Então, Ds sempre será maior do que Dq irreversível sobre T. Ou seja, esse valor sempre será positivo. Naturalmente, os processos não são cíclicos porque eles não conseguem retornar ao estado inicial. Basta vocês imaginarem a queima de um pedaço de lenha. A lenha, quando queimada, não pode ser invertida. as cinzas, o CO2 e o que sobra da queima pode ser invertida à toa de madeira inicial. Portanto, nós temos o processo irreversível. Então, a princípio, a entropia está associada ao modo de dispersão da energia térmica pelo ambiente ou no ambiente, como é o caso clássico da transição de fase. Então, nós sabemos que o gelo é água líquida no seu ponto de fusão a zero graus Celsius. E a liquefação da água está associada com as forças de interação menos coesas do líquido em relação ao sólido. Então, o que nós temos aqui é a 25 graus Celsius até o ponto de fusão uma transição de fases onde o fluxo do calor vai ocorrer da vizinhança do ambiente para o corpo, que é o nosso sistema. porque nós temos aqui um gradiente de temperatura. Então, se nós temos duas temperaturas diferentes, uma sendo maior que a outra, a gente percebe também que vai existir um sentido de fluxo de calor. Se a lei zero mostra que a temperatura tem transitividade, a primeira lei termodinâmica mostra que a energia é constante, a segunda lei mostra um sentido direcionado de energia que é sempre aonde? Da temperatura região de maior temperatura para de menor temperatura. E é o que vai acontecer. De sólido para líquido, o sistema absorve calor da vizinhança, seja a condição mais organizada que é o sólido que é o gelo para o menos organizada que é o líquido. Portanto, durante a fusão do gelo vai existir uma entropia associada entre esses estados por conta das suas temperaturas diferentes. Mais uma vez, a gente vai olhar aqui esse diagrama de transferência de fase e assim, da mesma forma que a gente observou que existem entalpias associadas a cada transferência de fase, também temos variação de entropia para cada transferência de fase. Nós temos entropia de fusão, de vaporização, condensação, sodificação e assim por diante. Então, nós temos esse tipo de coisa acontecendo entre todo o nosso planeta. Vamos agora observar a relação da entropia com a primeira lei. Então, a primeira lei da termodinâmica vai dizer respeito à conservação de energia e os modos possíveis de interconversão dela, ou seja, como a energia vai se transformar em calor, em trabalho ou em talpia. Então, a gente percebe que a energia pode ser interconvertida, mas não sabe em qual direção a energia vai transitar. Ou seja, na primeira lei sabemos que um processo isotérmico em calor vai ser transmitido durante a compressão e expansão de um gás, mas não sabemos para onde o trabalho vai ser aplicado. Então, como a segunda lei postula a eficiência ideal de uma máquina térmica, a entropia vai se conectar à primeira lei mostrando que as energias podem ser conservadas ao longo do processo, para a gente perceber isso na primeira lei, mas nem sempre 100% dessas energias são convertidas em trabalho útil. Quer dizer, vai existir uma quantidade de energia disponível, mas ela vai ser totalmente consumida. Justamente para que justamente para que não haja quebra da primeira lei da termodinâmica, existe a dispersão pela entropia. Então, sendo a entalpia a energia útil do sistema, a entropia será justamente a energia que vai ser desperdiçada pelo sistema por quaisquer motivos que vocês imaginarem. E nós vamos ver adiante que a diferença entre a energia útil e a energia desperdiçada vai gerar um novo tipo de energia chamada energia de Gibbs, que a gente consegue observar de fato quando o sistema é revestido, perdão, o sistema é espontâneo ou não espontâneo. Nós vamos ver isso nas próximas aulas e daí eu pergunto para vocês se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa que vocês gostariam de perguntar. Muito bem, meus jovens, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, então na próxima aula nós vamos falar com mais detalhes sobre a entropia em processos PV, nós vamos ver também como a entropia pode depender tanto da pressão do volume da temperatura, e vamos fazer uma análise de equilíbrio químico em termos de entropia, certo? Então agradeço a paciência de vocês, prestam minha atenção, então vou aqui interromper a gravação.